Você não vai orar. Você não presta. Você não faz mais parte da minha vida, Jade. Eu já paguei você completamente. Então por que você está aqui? Porque eu queria te dizer tudo o que eu não pude te dizer naquele dia que você me expulsou. Gis, eu estou te ouvindo, Gis. Você é uma falsa, Jade. Eu tive sorte do seu tio não ter me visto. Eu tive sorte de ter ido embora daquele casamento. Eu tive sorte de não ter arrebentado a minha vida mais do que eu arrebentei. Eu também tive sorte. Eu ali feito um babaca. Achando que eu estava salvando a vida da mulher que eu amava. Da mulher que me amava. E você me usando. Você foi lá porque quis, Lucas. Você não presta, gente. Você não vai orar. Você não presta. Deus. Apesar de você ser falsa, carne de pescoço marrenta, eu amo você, mulher. Eu amo você, meu Deus. Eu amo você, meu Deus. Apesar de você ser falsa, carne de pescoço marrenta, eu amo você, mulher. E as estrelas são... para com isso para com isso você ficou louca você ficou me larga me solta que você está fazendo comigo com você eu não presto não é você não disse que eu não presto pois é pra você ver que eu não presto o mesmo pelas vezes eu fico pensando não será melhor pra mim pra você cada um seguir a sua vida eu não vou conseguir te dar tudo que você tem na sua casa o que eu mais quero é sair fora da vida que eu tenho será que você ainda não entendeu eu sei mas será que mais tarde você vai continuar pensando assim você só conhece a dificuldade de ouvir falar viver a dificuldade é completamente diferente eu sou capaz de fazer qualquer coisa para ficar com você qualquer coisa só quero saber se você também é capaz de fazer qualquer coisa para ficar comigo você tem alguma dúvida disso o 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 Não, não. Não, não, não. Que dá uma volta. Que é, du? Que nasciera? Nasciera! Fih, hanka! Nasciera! Descriviela! Nasciera! 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 Ninguém mais me faz de tapetinho nessa casa! Que o vento te leve! Você vai se casar, homem? Boa, Amido! E desta vez, com a esposa certa. Seja ali sempre diz isso. Como manda o profeta Mohamed salallahu alaihi russalam. E mantenha a lâmpada de Allah acesa e em fogo alto. Amina, eu acho que é com você. Eu também desconfiei. Que seja minha companheira. Minha amiga. Seguidora dos costumes e da religião. E por que não? Também Zuina. Muito bonita. E pode-se saber quem é esta esposa. É você, Zoraide. Eu vou me casar com você. Com você, Zoraide. Você não quer? Zoraide? Zoraide! 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 Acorda, Zoraide! Zoraide! Por que você está rindo? Porque eu não tenho mais 18 anos. Você tem. Eu não tenho mais. Por que você está triste assim? Por isso. Porque eu não tenho mais 18 anos. Eu não posso... Não posso voltar no tempo. Eu olho para você e eu consigo... Eu consigo enxergar você como você era igualzinho no primeiro dia que eu te vi. Mas você não pode mais me ver como eu era. Mas eu não quero te ver como você era. Eu quero te ver assim agora. Muito obrigado, Marcel. Muito obrigado! Se fosse o Diogo aqui, o que você estaria dizendo para ele? Eu não dizia. Fazia. O que você faria? Eu já arranjei uma pessoa muito competente para ficar no meu lugar. Eu não vou fazer falta para vocês. Eu vou... Eu vou me despedir da clínica. E é isso. Está bem? Helena. Case comigo. O que? Case comigo. Eu caso. Tá bom. Então nós casamos. Quando? Logo. Estou pensando em ficar uma semana viajando para botar um pouco a cabeça no lugar. E... Você fica aqui ajeitando as coisas e... E quando voltar nós casamos. Claro. Claro. Tá bom. É isso. Eu vou cuidar bem desse tesouro. Eu prometo. Eu prometo. Eu prometo. Adiante. 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 Adiós. Adiante. Adiante. Oh, minha jurinha, tá tão bom. A gente podia até se casar, né? Que conversa é essa, tio? Eu, e deixa tudo do jeito que tá mesmo, que é melhor assim. Gaveta dá muito trabalho pra desarrumar. A hora que eu tiver que te despachar, é só seu corpo, só sem mapa. Oh, minha jurinha, como tu é geniosa, hein? Geniosa o quê? Eu vou avisar pro Madureira pra ele convidar aquele povo que vem tomar cerveja, comer pastel, que é pra gente cantar e dançar pagode aqui pra comemorar tua volta. Você vai fazer isso? Vou. Quando é que vai ser, dona Júlia? Ah, vai ser na semana. Que é isso, Marzinha? Que mania, tomar conta da conversa dos outros? Passa daqui. Passa daqui. Ai, 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 sai. Não tem jeito. Sem vergonha, não tem jeito. E eu não vou olhar pra mulher nenhuma. Se eu olhar, eu furo teu olho. Que mulher não gostaria de ser olhada como você me olha? Eu sinto também uma sensação de revide, como se eu tivesse resgatando o meu amor próprio. Eu sonhei e esperei por seu amor.